Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem cometido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Amados irmãos e irmãs, isto é um questionamento que muitos cristãos fazem. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é não aceitar a salvação que vem de Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, não aceitar a vontade de Deus. Não aceitar Jesus que veio para trazer a salvação. Esperança em quem? Esperança no nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque do contrário, meus irmãos e irmãs, você vai viver uma vida de angústia, uma vida de depressão, uma vida de prostração. Porque se eu não acredito que o Cristo que foi enviado, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou e que está vivo no meio de nós pela ação do Espírito Santo, Nós podemos correr este grande risco de não aceitar os planos de salvação para nós. Isso entristece, meu irmão e irmãs, o coração daqueles que experimentam Jesus, fazem experiência com Ele, mudam de vida, mas porque não querem mais se comprometerem, começam a voltar para as coisas mundanas, para as coisas que o mundo nos oferece. E isso vai fazendo com que nós percamos a confiança, a esperança. Meu irmão, minha irmã, Deus não se esquece da sua aliança. Eu quero trazer para você algo importante que diz o seguinte, A nossa infidelidade não ofusca a fidelidade de Deus. Deus sempre vai permanecer fiel a nós. Deus sempre vai permanecer fiel à aliança que Ele fez conosco, que fez através de Jesus Cristo, enviando para nos salvar, para nos trazer ali a liberdade, para provocar em nós conversão, para provocar em nós maturidade espiritual, para nos levar a progredir na luta contra o pecado, para renunciar ao pecado. Meu irmão, minha irmã, este é o objetivo de Deus, que nós abandonemos tudo aquilo que nos escraviza ainda a este mundo. Jesus está nos falando através dessa liturgia para nós olharmos para a vida e para o mundo, não como a que se terminasse tudo. Então, Jesus está dando a nós a graça de olhar para Ele e nele temos o nosso porto seguro. Muitos estão colocando a sua segurança neste mundo, nas coisas deste mundo, nas pessoas, no dinheiro, no poder, no prazer, no ter. Isso, meu irmão, vai frustrando o meu e o seu coração. E o Senhor quer nos falar nesta liturgia de hoje para revoltarmos o nosso coração para o Deus da aliança, que faz a sua aliança no meio de nós, por meio do seu Filho Jesus. Quem não aceita Jesus, quem não aceita a sua salvação, diz a palavra, o evangelho de hoje, está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Pecar contra o Espírito Santo é não aceitar a vontade de Deus e sua salvação. E o olhar puramente humano leva a pensar que servir a Deus é perda de tempo. É perda de tempo para aqueles que não acolhem a nosso Senhor. Que Deus te dê esta graça hoje de viver na sua vontade e de permanecer na sua vontade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.